Música Não alcançou o Márcio, Roberto se antecipa, quem controla a bola é o São José, Roberto de novo, segunda antecipação para o setembro do Samuel, pega a chave dos passos, vai tabelando, vai sendo envolvente o ataque do São José, contra o Roberto, apenas acompanhou. Música Márcio Goleiro recebeu, leva para o fundo, na marcação, cruzamento veio, rastelo, tirou o Roberto. Música 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 E do mandaio, cruzamento, apenas o Roberto. Música Música Bate na bola o Thiago, lá do outro lado, subiu o Roberto, treles. Música 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 Música